Viajando solitário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me fez de uma carona Eu atendi com estressa Sentou bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que o meu coração sentiu Mas meu mundo encantado De repente destruiu Ao ver a loira tremendo Chemendo e suando frio Parei o carro depressa Na travessia de um rio Enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu Ouvi cantar os pneus E me dizendo adeus Com meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei Quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu lhe entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira Charmosa na direção Dou um carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já dei a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Por roubar meu coração Eu não tô mal Eu não tô mal Eu não tô mal Obrigado.